Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje vamos jogar aqui o Battlefield 4. Não sei porquê, eu tenho jogado agora o Battlefield 4 um bocadito, não muito, mas um bocadito. E estou a retitóculo do jogo. É mesmo fixe. É uma cena diferente do que tem havido agora. É só o Battle Royale e as Segundas Guerras, as Primeiras Guerras. E este é assim uma guerra já moderna. E o jogo está muito fixe, meu. Acho que na altura quando saiu não era assim grande coisa, mas agora está... está fixe. Está fixe, está a correr. Por isso vamos jogar aqui um Quick Match. Eu prefiro jogar o Team Deathmatch. Não é tanta confusão, não há cards, não há nada. Por isso é esse que vamos jogar o Team Deathmatch. Olha bem, nunca joguei este mapa. Vamos jogar aqui de Sniper. Não sei como é que vai ser. Pelo menos um kill já está. Jesus, moço. Quem é este moço? Quem é este moço? Juro. Quem é este moço? Quem é este moço? Eu não sei a quantas anos. Nem sei que mapa é este. Eu não sei o que vai ser. Não sei. Jesus. 6-0, moço. Que início. Vamos quick scopar este pessoal todo. Olha ali os toros. Ah, como é que não o matei? Opa, bem por trás, Jesus! Boom, off! Deste um presentezinho aí, homeninho. Ah, esperei-te aí outra vez. Drix, ah! Põe-me na cabeça. O que é isso? Uh! Quem é este moço? Deixa-me situar no mapa que eu não conheço o mapa. Quando faço spawn, nunca sei onde é que estou. Olha aquele! Dark e Flash! Puta! A tua vida! Olha ele a volta! Para aí está aqui outro! Tem que ter cuidado aí com os melos! Vamos! Ai! Ai! A tua vida! Onde é que eu estou? Bora! Agora fui no aviso! O que é isso? Ei! O que é isso? Desapareceram as lias chianas. Tua vida, moço! Ai! Não sei quem é este moço! Junto! Não sei! Jesus! Não sei quem é este moço! Te deixem-me, não sei quem! Olha aí! Não sei quem é este moço! Vou ter que o outro! Olá! do John Sniper. Jesus! Que tiro foi este? Pau! Ei! Agora eu devia matar este. Obrigado! Ai, a sério? Ah! Pau! 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 Até a botar uma presunta agora. Cabeçinha que tavas aí? A sério? Pelas costas, pá! Como é que está isso? Quarenta, dezoito. Jesus! Este gays joga muito. Está a acabar. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Vamos ganhar. 286. Esquece. Esquece nem água veio. Cinco kills! Cinco kills! Opa! Cinco kills! Para ganhar esta merda! Pau! Último aquele jogo! Até mo... Ah moço! Esquece! Que jogo moço! Que jogo! Quantos é que eu matei? 41 gays! Morri 20! Sniper! Sniper! Sniper moço! Com quick scopes e o caralho! Vocês até batem mal! Vem para isto! Pau! Pau! Recon kit! Pau! Pau! Sniper rifles! Pau! Pau! Sniper rifles! Sniper rifles! Sniper rifles! Esquece! Olha para este menino! Reparem só o que eu ganhei neste round! Neste round! Esquece! Que jogo! Ui! Que jogo moço de sniper! Nem eu pensei que ia jogar assim tanto! Bem pessoal! Ficou aqui este bocadinho de Battlefield 4! Digam-me se vocês ainda jogam isto! Ou se já jogaram isto! Opa! O jogo é muito bom! É muito bom! Na altura eu acho que saiu com um bad stress! Porque saiu um bocado apressado o jogo! Mas agora está um bad fixe o jogo! Está brutal! Está mesmo top! Experimentem o jogo! Se puderem tiverem a oportunidade! Experimentem agora! Em 2019 o jogo! Que vocês vão ver com um curtido de Tottenham! Pessoal! Deixem aquele grande like! Para estas snipadas que eu dei agora! Que vocês até arrepiaram! E vemos no próximo vídeo! Pessoal! Muito obrigado Sniper desse lado! Fui! 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 Fui!